Você tem carta branca nesse meu Estou de corpo e alma E ninguém no mundo vai te amar assim Eu tô no amor, esqueça até de mim O amor, o amor, o amor, o amor, o que é que é paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo os teus olhos na tua casa Eu amo você Eu amo você